E aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tec e hoje um videozinho rapidinho só para me mostrar duas coisinhas bem interessantes a primeira é um easter egg no Instagram é temporário tá é um easter egg temporário no Instagram e segundo são algumas novas funções que estão rolando aí no WhatsApp lembrando que eu uso os dois aplicativos aqui de modo Beta tá eu uso como desenvolvedor eu estou rodando aqui a MIUI Global porque eu vou confessar para vocês eu gostei muito da MIUI Global no Mi 9 Lite e estou usando ela tá eu estou usando a MI tá a Global Star beleza então só mais sem demora vamos lá ver primeira coisa é aqui no Instagram abrindo Instagram aqui lembrando me sigam no Instagram tá você vai fazer o que você vai vir aqui no seu avatar Zinho aqui e aqui você vai nos três pontinhos e vai até configurações aqui em configurações você vai pegar aqui em cima que vai você vai puxar até fazer isso aqui ó olha que fizer isso aqui é porque é aniversário do Instagram aí você pode escolher um ícone aqui da sua preferência quando você escolher o ícone ele vai pedir permissão para adicionar atalhos na tela inicial e pronto vou pegar aqui o ícone clássico do Instagram cliquei no ícone clássico aqui beleza eu vou sair fora aqui e você vai ver que criou o ícone aqui ó do Instagram tá vendo e se você abrir aqui você vai para o Instagram ok é só uma filhosinha só uma brincadeirazinha mas é legal para você que quer mudar o ícone aqui é usar o ícone normal eu também usei esse ícone aqui lembrando que todos os ícone que você criar vão estar ligados ao ícone principal do Instagram beleza bom agora vamos lá para o WhatsApp vindo aqui para o WhatsApp eu já tô aqui nas configurações aqui nas configurações o que que você vai fazer você vai vir em armazenamento e uso de dados e aqui em cima você vai ver que tem gerenciar armazenamento isso aqui é bem interessante porque o WhatsApp vai mostrar o que você tem salvo e o que você pode apagar então por exemplo aqui está mostrando aqui ó arquivos de mídia do WhatsApp e aqui apagar outros itens tá vendo analisar e apagar itens aí você vai clicar aqui ó analisar e apagar itens você vai clicar em cima dos itens dos itens ele vai carregar ele vai carregar um monte de coisa cara você vai ver aí e olha isso eu tenho aqui algumas imagens fotos vídeos um monte de coisa aqui e aí eu escolho ó se eu clicar aqui eu vou selecionar todos e apagar todos também certo ou eu posso simplesmente clicar e segurar e sair marcando depois disso eu só vendo lixeirinho e apago e aqui vai ter escrito apagar itens para liberar espaço apagar todas as cópias desse item arquivo e tal você pode clicar em apagar cópias porque eu vou explicar o que que apagar cópias vamos supor quando você manda alguma coisa no WhatsApp esse essa é uma tristeza porque o telegram bate no WhatsApp disso aí de lavada cara por exemplo eu vou aqui no gerenciador de arquivos e vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante não é propaganda da Xiaomi não vindo aqui aqui na pastinha você vai até WhatsApp WhatsApp média você vai ter aqui vários várias coisas por exemplo vou voltar aqui WhatsApp áudio tá vendo se sente aqui esse sente é o que você mandou por exemplo WhatsApp imagens sente isso isso tudo aqui foi o que eu mandei que eu posso fazer eu vou marcar um vou vir aqui em cima marcar tudo e vou excluir excluindo isso aqui você acabou de matar todos os as coisas que você enviou tá mas os que te enviaram se você reenviou um arquivo ele vai cair ali naquela pasta então essa opção do WhatsApp agora de 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 gerenciar gerenciar arquivos é bem interessante certo bom galera é só isso por hoje quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau Tchau Tchau